Música Olá, muito boa noite. Está começando mais um Cena Pública aqui na TVC. E eu e você aí em casa podemos ter inúmeras divergências. Mas se existir um consenso é que nos últimos anos não foram fáceis. Passamos por uma das maiores crises sanitárias, guerras, questões econômicas, cenário político, injustiças sociais, incertezas nos nossos trabalhos, relações familiares e tudo isso conectados 24 horas, tentando aí se encaixar nos padrões impostos pelas redes sociais. Agora, começando um novo ciclo nas mais diversas áreas, é hora de avaliar o impacto de tudo isso nas nossas mentes e, consequentemente, nas nossas vidas e saúde. É aí onde pode entrar a psicologia positiva. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo no Cena Pública de hoje a jornalista, especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorealização pela PUC Rio Grande do Sul e articulista do jornal O Povo, Ana Márcia Diógenes. Professora, muito bem-vinda aqui ao nosso Cena Pública. Obrigada. A gente agradece a sua participação. Primeiro, para quem está em casa, vamos explicar o que é a psicologia positiva. Não é nada de autoajuda, não. Como é que funciona? É bom, até que a gente vai ter a chance de esclarecer um pouco isso. A psicologia positiva é uma ciência do bem-estar. Como é que começou a psicologia positiva? Mais ou menos nos anos 1997, 1998, o Martin Seligman começou a fazer um estudo mais aprofundado da psicologia tradicional, nada contra a psicologia tradicional, mas o que é que a psicologia vinha estudando até então. Estudava muito mais as doenças mentais, como é que elas nos afetavam e a melhor forma de tratar, o que é importantíssimo. Mas, com os estudos e pesquisas que ele foi fazendo, ele viu que, se o estudo fosse também para os pontos fortes das pessoas, aqueles pontos que cada um tem, que são mais resistentes e, por meio desses pontos, a gente baseia mais a nossa personalidade, o nosso caráter e a gente vai seguindo, existiria um equilíbrio maior entre a prevenção, a manutenção de um status quo de estar bem e evitar um maior número de doenças. O que casa exatamente com o que você falou na abertura aqui do programa. A gente está passando por tantas e tantas coisas, que essas coisas, guerra, pandemia, discussões familiares, discussões políticas, questões econômicas, de trabalho, não falta nada negativo para a gente falar aqui. Mas nós estamos aqui, eu, você conversando, as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, a gente resistiu a isso tudo, nós estamos aqui, quem está assistindo está em busca também de procurar algo para a sua vida. Na psicologia positiva, eles transformaram essas pesquisas em resultados que possam abarcar um maior número de pessoas. Não é o achismo e não é a autoajuda. Aí eu vou fazer até aqui uma diferença. Particularmente, eu não sou assim, totalmente contra a questão da autoajuda, porque o nome diz, alguém está procurando ajuda por si própria. A pessoa reconhece que tem um problema. A questão é o como. Como você vai em busca. Se for só ler literatura de autoajuda, achando que aquele resultado que está ali, que alguém diz, sei lá, acorde todo dia, olhe para o sol e diga, bom dia, sol, agora eu vou ser feliz. Se lhe fizer bem. Né? E outro, pode funcionar para você, pode não funcionar para alguém que está nos assistindo. A solução, ela não é única. Se a gente ficar só com a literatura, talvez não funcione. Às vezes, é a literatura com a terapia, é a literatura com a meditação, é a literatura com o cinema, com a caminhada, como sair de um relacionamento que não está fazendo bem, de um trabalho que tem você estar sofrendo com bullying, com burnout. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Com quem você alia. A psicologia positiva, não. Ela vai em busca dos resultados acadêmicos e científicos. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem um estudo que se chama Estudo das Freiras. É não estar em inglês. Esse estudo ainda continua. Quem tiver interesse, é só botar em inglês, Estudo das Freiras, que ele ainda continua. Foram 180 freiras que foram sendo acompanhadas, muitas já morreram, mas algumas ainda estão vivas. Quando elas fizeram a carta de motivação delas, parou no viciado, lá nos Estados Unidos. E eles dividiram pela carta, eles separaram. Quem tinha um discurso mais otimista no que queria conquistar em relação à vida, como é que se posicionava diante da vida. E outros, assim, um pouco mais acanhado em relação a isso. E, nesse estudo, eles perceberam, até agora, que as que têm, as freiras que tinham, desde os 20 anos, uma visão mais à frente da vida, de tem dificuldade, mas eu estou seguindo. Não é não enxergando o que está do lado. Mas se dispondo a seguir. Elas viveram, até hoje, sete anos a mais do que as que não tiveram essa mesma visão. Então, a gente está falando de impacto na saúde, como você falou também na abertura aqui do programa. Então, esse impacto na saúde é isso? Então, é esse impacto positivo que a psicologia pode trazer na vida das pessoas? É isso? Pode trazer na saúde. Psicologia positiva, um impacto positivo? É isso? Isso, o impacto na saúde mental, que se reflete na saúde física. Porque nós somos, a gente não é um ser isolado, em nada. A gente é o que a gente lê, a gente é o que a gente vê e como a gente coloca isso para dentro da gente. Tipo assim, se eu vejo, vamos supor, eu passo numa rua e vejo uma criança pedindo esmola com o pai. Eu posso, na hora, só dar um dinheiro, sair. Eu posso pensar na questão social, posso trazer uma cesta básica. Eu posso pensar que eu vou... Ah, eu soube de uma vaga de jardineiro bem, ele sabe que esse pai não quer. Então, assim, eu posso pensar várias coisas. Eu posso ficar só depressiva porque a humanidade não tem jeito. Então, depende do que a gente vê e depende do que a gente... De como a gente reage, é que a gente enxerga o mundo e se relaciona. Tem gente que se acordar de manhã e ao levantar da cama, sei lá, ia caindo e não caiu, pronto. A pessoa acha que ali o dia acabou. E tem outros que não. Opa, ainda bem que eu não quebrei o pé. Exatamente. Não é ser poliana porque seria muito fácil. Não é aquela história do copo meio cheio e meio vazio que a gente já ouviu várias vezes. Eu já ia falar isso, inclusive. Não é só isso. Eu sei que são clichês, ajudam algumas pessoas. Eu acho que tudo que ajude alguém, mesmo que seja repetido para outro, a gente não pode fechar os olhos para isso. Exatamente. Mas a psicologia, ela vai em busca de o que é que está dando certo para muita gente. O que é que as pessoas que conseguem, apesar de ter... Por exemplo, eu sigo o perfil de uma moça, acho que é paliativas, se eu não me engano. Essa moça, desde que eu comecei a seguir, eu não me lembrei o nome dela agora exatamente. Mas o perfil dela é paliativas. Ela tem um problema de saúde, ela tem algum tipo de câncer que já... Que os médicos dizem que ela tem pouco tempo, tanto que o nome é paliativas. Mas essa moça já escreveu o livro, ela virou palestrante. Ela aparece fazendo algumas coisas de esporte. Quando ela não está bem, ela bota. Ela não esconde que não está bem. Ela diz, ó, desapareci o tempo, estava fazendo quimioterapia, estava fazendo isso. Mas sigo me lançando nas próximas oportunidades. Quer dizer, ela poderia dizer, tão nova, ela deve ter uns 30 e poucos anos, agora, né? Ela já está com esse perfil há um bom tempo. Ela poderia ter se apagado. Não, eu vou ficar aqui só assistindo televisão, lendo, não sei o que lá, comendo coisa que eu gosto, porque eu posso morrer a qualquer hora. Ela sabe que não tem jeito, pelo menos até agora, pela medicina normal. Mas ela segue distribuindo o que ela vive para as pessoas. Aproveitando o tempo dela. Aproveitando o tempo e passando para as pessoas que a vida existe enquanto a gente está vivo. Não do jeito, às vezes, que a gente gostaria. Mas o que a gente vai fazer para mudar tudo isso, se algumas coisas não dependem da gente, né? Depende, vai pela crença de cada uma. Ela veio, essa doença apareceu para ela. O que ela vai fazer com isso? Fazer como o Ema, né? Colocar lá a cabeça e ficar lá. Ou ela vai para o mundo aproveitar o que tem? O clichê dos limões a gente pode usar aqui. Pode, pode. Inclusive, a senhora falou dessa questão do câncer, me veio agora na mente um filme. Quem tiver em casa pode até procurar. É um filme oriental chamado A Despedida. Que conta que como os orientais, eles não costumam dar para as pessoas o diagnóstico do câncer. Porque elas acreditam que o diagnóstico é mais pesado do que a própria doença. Imagino que sim. Então, assim, para elas não se abaterem tanto, eles inventam outra doença. O filme conta isso, assim, é uma família que a matriarca está com câncer e eles passam o tempo todo enganando ela de certa forma. Porque eles acreditam que o diagnóstico do câncer é muito mais pesado do que o tratamento, do que a doença em si. Inclusive, ela viveu muito mais tempo do que os médicos disseram para ela. E é baseado na história real. O filme se chama A Despedida. Pode procurar depois, é bem bacana. Isso é totalmente verdade. Eu conheço uma pessoa que já faleceu, que enquanto trabalhava muito, não achava tempo para se cuidar. Se aposentou e foi se cuidar. O primeiro exame mais sério que fez de uma dor na perna que ele tinha, o médico disse para ele, achando que talvez uma pessoa adulta, já com cabelo branco, tinha condições de aguentar todo e qualquer impacto de uma revelação. Ele disse, olha, você tem um tumor. Ou no cérebro, ou na medula. Mas você tem um tumor. Esse diagnóstico deu depressão nessa pessoa até o final da vida. Morreu de outra doença e não daquela. Mas o diagnóstico tirou dele a alegria. Claro, o médico não tem condição de saber. Mas eu penso muito assim, se o médico não tem condição de saber, como é que vai ser o impacto? Será que deve dizer diretamente? Será que não deve primeiro dar uma sondagem? Indicar para, às vezes, um paciente que está com uma doença dessa e uma terapia, enquanto isso é o resultado, aí a pessoa já vai conseguindo absorver melhor. Porque você muda a vida da pessoa com algo que ela não pode mudar. Acho que é isso. A gente muda a vida das pessoas com algo que a gente pode mudar. Não pode mudar. Desde que a gente perceba que o percurso de um ponto a outro é o que importa. Porque a vida é um percurso. Tudo é um percurso. De onde a gente sai, de onde a gente chega. Só que a gente não sabe aonde a gente chega. Se a gente ficar só pensando nesse futuro que está bem aqui, que eu não sei qual é, eu vou gastar muitas possibilidades nisso. Se eu vivo o que eu posso viver nesse percurso, me animando ou me entristecendo. Porque se entristecer, é muito natural. A gente não seria humano se a gente não tivesse vontade um dia de chorar. O que não é saudável é o tempo inteiro e você entrar em depressão. O que a gente tem no Brasil, quando a gente quer entrar mais nesse aspecto, a gente vai falar em alguns números, a gente vai ver como nós somos o segundo no mundo em depressão. E aí a gente vai ficar nesta? É como diz uma música da Bethânia, diz que a vida é o caminho entre a flecha e o alvo. É verdade. E aí eu digo que o processo é que faz a gente se motivar. A gente se motiva pelo processo. E não só ir pensando na chegada. Exatamente. Professor, a gente falou agora, né, que vamos voltar um pouquinho, né? Falamos que sobrevivemos à pandemia, felizmente, outras pessoas não tiveram, né? Infelizmente, a mesma sorte que a gente. Você falou... E falando desses impactos, né? A gente já pode fazer uma avaliação do impacto que toda essa confusão, todo esse embrólio causou na vida mental das pessoas? Eu acho que dá assim. Era como a gente ia começando, né? Nessa questão da depressão. Cada vez mais, assim, eu me lembro bem na época do auge da pandemia, né? Na faculdade, eu estava dando aula virtual. E como a gente... Eu fui percebendo... Vou falar de uma coisa pontual para a gente ir por macro, né? Como eu fui percebendo que os alunos, de certa forma, amadureceram entristecendo. Porque um dia eu estava na aula, uma aluna disse, professora, eu já tenho muita falta, mas eu vou ter que sair, porque o meu avô está tossindo muito. Ele já tem um problema de pulmão e a gente está achando que é covid. Aí ela saiu da aula. Depois mandou mensagem dizendo que ele estava... Que ele não ia sair mais do hospital, pelo jeito morreu. Quando foi uns 15 dias depois, ela disse que... Professor, parece mentira, mas agora é meu pai que pegou covid. Então, assim, só um exemplo de quantas e quantas pessoas viveram traumas, ou diretamente dentro de casa, ou indiretamente na saúde. O meu marido, o Miguel, ele conhece uma fisioterapeuta que ela perdeu quatro pessoas da família dela para a pandemia. Como é que a gente pode imaginar que nós somos os mesmos? Nós não somos mais os mesmos. A gente, primeiro, geralmente na humanidade, com tanta tecnologia que a gente vive, a gente imaginava que a gente estava caminhando para alcançar tudo. Tudo na medicina, tudo na locomoção, nas comunicações. De uma hora para outra, não, peraí, vocês são falíveis. Exato. Vocês podem morrer de carrada, né? A gente quase 700 mil mortos aqui no Brasil. E a gente passou a ver essa questão, nós, como jornalista, a gente lida muito com números. E a gente foi vendo que cada número é uma pessoa e cada pessoa tem uma rede de relacionamentos. Então, nós não somos mais os mesmos depois dessa pandemia. E, coincidentemente, no Brasil, que a gente viveu um ano político muito difícil, além da pandemia, as pessoas tiveram apartação familiar por questões políticas. Tivemos muitas outras questões também de famílias que tiveram que ficar separadas por muito tempo, gente que estava fora, que não podia voltar. Então, nós temos pessoas hoje com mais delicadezas para o que se trate. E, puxando aí a psicologia positiva para esse aspecto, eu acho que nunca foi tão necessário que a gente visse quais são as nossas virtudes maiores, as nossas forças de caráter, que são questões que a psicologia positiva trata, para que a gente possa conseguir seguir. E não seguir sozinho, porque também a gente não segue sozinho. A gente segue no trabalho. Quantas e quantas pessoas tiveram que sair do trabalho ou não aguentaram. Eu conheço uma moça super jovem, uma amiga da minha filha, que ela estava dizendo que só estava há poucos meses no trabalho, se dedicou tanto ao trabalho que teve uma síndrome de burnout. Ela não aguentava mais trabalhar. Adora o trabalho, mas não aguentava mais. Porque, às vezes, quando a gente está com um problema também, a gente foca tudo naquilo. É como se o mundo não existisse. Então, eu acho que a gente está reaprendendo, de alguma forma, individualmente, em sociedade, a como se relacionar melhor. Certo. No próximo bloco, a gente vai continuar sobre esse assunto. E o Sena Pública vai para o intervalo agora. Eu convido você a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no nosso YouTube. Acessa lá o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Sena Pública. O tema do programa de hoje, a gente faz uma avaliação do impacto dos últimos anos e acontecimentos na nossa saúde mental. E vamos falar também sobre a psicologia positiva e como ela pode ajudar a gente nesse momento, entre outras coisas. Eu tenho aqui comigo a jornalista, especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, a professora Ana Márcia Diógenes. Professora, vamos falar um pouco agora sobre essa questão da depressão. Acredito que, durante esses últimos acontecimentos, esses últimos anos, esses números têm aumentado cada vez mais. E as pessoas também com um pouco mais consciência sobre o que é a depressão e o que ela pode ocasionar nas pessoas. Não é isso? É verdade. Eu vejo, inclusive, duas questões bem importantes. Uma é que eu acho que as pessoas aprenderam que depressão não é frescura. Sim. Que depressão não é alguém de mau humor ou alguém que está sem querer sair de casa e se escondendo ali da vida. Eu acho que isso foi importante para esclarecer. E a grande questão é que o que é fácil para um ou o que não é tão difícil, melhor dizendo, para outro, para alguns pode ser uma grande tragédia. E a gente viu isso em todas as idades, depressão. Depressão na infância, depressão na juventude, no idoso, no adulto. Eu tenho, assim, vários exemplos. Nesse período da pandemia, eu fui contratada como consultora para criar um prêmio de escrita para criança sobre pandemia. Então, eu criei o regulamento, fui jurada e tal. E foi muito importante. Era desenho e texto de criança, em três faixas de idade. E foi muito importante ver como as crianças representavam. Porque a maioria tinha muito medo de perder. O medo de perder as pessoas, medo de perder o pai, a mãe e a saudade dos colegas. Porque a criança, ela vai crescendo, ela vai se compondo muito no relacionamento com o outro, na escola. É uma orientação, é uma palavra de afeto de uma professora. É o dia a dia com os pais. E aí, o que aconteceu? Os pais, em grande maioria, passaram a trabalhar dentro de casa. As crianças ficaram dentro de casa. Os pais não tinham como dar atenção total a essas crianças. Embora tivesse todo mundo em casa, talvez nunca tiveram tão pouco retorno. Porque os pais estavam trabalhando. Os pais exaustos também, porque são seres humanos. Então, essas crianças, muitas cresceram na pandemia. Eu tenho uma amiga com a filha dela, nasceu um pouquinho antes, uns seis meses antes, sete meses antes da pandemia. Queria um bebê. Quando a criança estava para engatinhar, para andar, foi toda sozinha com os pais em casa. Então, não é fácil para uma criança. E a gente vai ter muitos estudos, talvez, no futuro, breve, como é que essas crianças vão adolecer, como é que esses adolescentes vão se tornar adultos. Na faculdade, como eu estava lhe dizendo também, vi muitos jovens que precisam passar 13 anos da sua vida, mais ou menos, estudando para entrar no Enem, para entrar na faculdade. Quando entram, o que é que eles querem? Eles querem também se relacionar com os colegas. A gente forma turmas em faculdade que a gente leva para a vida inteira. E esses jovens estavam em casa, com o computador, muitas vezes, em residências de baixa renda, com a transmissão do Wi-Fi com dificuldade, não conseguiam acessar a aula direito, não conseguiam ir para a biblioteca, na faculdade, estudar. Então, a gente pegou muitos casos assim. E idosos também, que foram muito afetados. Os adultos, não que não sejam, mas os adultos, como eles estavam no trabalho e aquilo foi continuando, eles ficaram mais carregados de trabalho por conta da casa, mas isso aí foi deslizando um pouco mais. Agora, vamos para o idoso, né? Eu tenho pessoas na família que têm Alzheimer. Foi, a pandemia foi, destruiu o restante que se tinha de memória de uma pessoa com algum tipo de demência. porque os familiares não podiam visitar. Vai se apagando. Vai se apagando. Você pode, no máximo, telefonar. E por telefone você não aviva tanto a memória de uma pessoa que, na verdade, você julga que aviva, porque a memória só vai se perdendo, ela não se recompõe. Então, assim, a pandemia trouxe tudo isso. E traz essa realidade no mundo que vai deixando a gente ser muitos interlocutores, porque até, às vezes, o ombro amigo, para lhe ouvir, esse ombro amigo também está cansado. É verdade. Nunca os psicólogos, eu não sou psicólogo, eu sou jornalista, eu tenho a especialização em psicologia positiva, me interessa, eu leio muito, mas eu conheço muitos psicólogos que eu trabalho junto, faço consultoria nessa área também da escrita, terapêutica, de autoconhecimento. Mas eles trabalhavam também, já estavam lotados de tanto atender virtualmente. E, ao mesmo tempo, eles falaram que pessoas que achavam que nunca iam se tratar, assim, iam fazer uma terapia, iam fazer uma psicanálise e tal, elas começaram porque não estavam aguentando. E sei de casos de pessoas que não conseguem sair de casa ainda, assim, até hoje, ou acham que... ou então criaram toques. Eu ando com o meu gelzinho até hoje, né? Minha mãe é idosa, minha sogra é idosa, então eu tenho muito cuidado. Onde eu posso ir, que tem muita gente, eu ainda continuo usando máscara, né? Tiro só nos momentos que pode, mas tem gente que está fazendo disso quase como o ar que respira, né? Não sai todo o tempo ali, todo o tempo, todo o tempo. Do nada, a pessoa está limpando a mão, não encostou em nada, já está limpando a mão. Então, isso vai dando alguns desvios, né? Que, em alguns casos, chegam realmente à depressão. A gente estava conversando aqui no intervalo, né? Sobre esses números, o Brasil, ele tem muitos, né? Um número muito elevado. Nós somos 11,5 milhões de pessoas com depressão no Brasil. É o segundo maior das Américas, só perde para os Estados Unidos, que tem 17,4 milhões de pessoas com depressão. E aí a gente bota pessoas aí com todas as idades. Eu participo de um grupo como voluntária, um grupo no WhatsApp, que foi criado pelo Ministério Público há alguns anos. Se chama Vidas Preservadas. É um grupo que estuda e atua na área da prevenção ao suicídio. É o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, as universidades, os meios de comunicação. E, durante este período, a gente acompanhou muito, infelizmente, muitos e muitos casos de suicídio. Suicídio é um assunto delicado, mas a própria Organização Mundial de Saúde, que esses números que eu citei agora de depressão, são números da Organização Mundial de Saúde. A própria OMS, ela tem um guia, inclusive, para jornalistas... De como abordar esse... De como abordar. Porque há um tempo, há uns 30 anos, vamos dizer assim, o que a gente tinha como orientação que não se tocasse nesse tema, porque quando se divulgava um caso de suicídio, poderia estimular que pessoas que estão ainda assim... É, podia sugestionar, né? Sugestionar. Mas existe também uma orientação que é preciso divulgar bem divulgado, esclarecendo as causas do que é, como é que isso aconteceu, porque também não adianta esconder. A sociedade precisa saber que isto existe, né? Que não é assim, que não está na testa da pessoa, eu vou me suicidar. Que tem muitas pessoas que estão aparentemente bem, mas que estão com essa ideia. Então, assim, entre depressão e suicídio, não é que seja um caminho natural. Mas é muito importante, quando a gente sabe que tem alguém com depressão, que a gente acompanhe melhor, né? Que os pais, mães, sabem que isso não é uma frescura, que não é uma doença de moda. É uma doença, sim, só que, infelizmente, não está na moda. Só que está sendo mais divulgada. E a pandemia trouxe luz a isso, porque as pessoas ficaram mais isoladas. Ou em si mesmas, né? Ou impedidas de se desenvolverem em sociedade. E o que para um ficar dois anos, ah, que legal, vou ler, vou aproveitar e vou fazer algo online. Para outros já não é tão fácil. Para outros, é assim, pô, estou acabando a minha vida aqui. Exato. Professora, vamos voltar agora um pouco ao nosso momento aqui, né? A gente tem um momento em que estamos, né? Por uma coincidência, eu estava conversando com uma amiga minha hoje, e ela falou justamente isso, ela me perguntou. É importante para você ciclos? Eu falei, é, para mim é importante. Às vezes pode ser só o relógio que vira 23,59 para meia-noite, mas para mim é importante a coisa do ciclo, né? Assim, a gente está encerrando o ciclo, está encerrando um ano, está vindo aí novos ciclos, ciclos políticos, ciclos, independente do que seja. Qual a importância disso para as pessoas? Olha, eu acho que os ciclos são muito importantes, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem sempre essa... Eu acho que é uma boa mania de celebrar momentos. Sim. O que é o nascimento, se não um ciclo, né? O ponto de um ciclo, né? Uma gravidez é um ciclo, um nascimento. Aí a gente vem, dependendo da religião, é o batizado, é a entrada no colégio, é o doutor do ABC, a vida é feita de ciclos. De ciclos pequenos e ciclos maiores. Eu acho que viver os ciclos é a gente viver os processos dentro dos processos, né? Você veio para cá, quando você veio gravar o programa, né? A gente está fazendo o programa, você vem e faz um preparo. Eu também faço um preparo, é um ciclo. Termina aqui, você vai fazer uma outra ação, eu vou fazer uma outra ação. A gente vai se preparar para outro ciclo. Isso do dia a dia. Mas quando a gente bota para uma coisa mais ampla da vida, a gente tem muito ciclo também do ano. É. Né? Principalmente. Principalmente. E aí tem uma coisa assim, que todo ano eu me bato nisso, tento mudar um pouquinho também, tento influenciar as pessoas que podem me ajudar a mudar. Que é, a gente já pensou que como é todo fim de ano, a gente está cansado. Isso é verdade. A gente está cansado. A gente está feliz, porque está confraternizando, chegou vivo até o fim do ano, né? E tal, vai virar um novo ano, aí a gente projeta algumas esperanças, expectativas. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa, como se fosse para o final do tacho, ali da coisa. Tudo que tinha para viver. Tudo que tinha para viver. Inclusive, celebrar com os amigos. Ninguém faz amigo secreto do meio do ano, mas a gente faz amigo secreto do final do ano. Exato. Aí você fica com um monte de confraternização para ir e o desespero dos presentes. Eu já tive mais. Antigamente, eu dava para todo mundo. Eu gosto de presentear, eu gosto de abraçar. Não era assim por obrigação, porque eu gosto. Mas eu comecei a perceber que me dava também tanto trabalho sair para comprar e para fazer, que hoje, às vezes, eu substituo no que eu posso. É uma frase mais afetuosa. Às vezes, a gente pode, às vezes, postar alguma coisa. É uma ligação num momento que a pessoa nunca espera. No meio do tempo, porque a gente só liga no fim do ano, né? Eu tenho um tio, meu tio Osmar, ele tem 90 anos, ele está cego. E semana retrasada, eu dizendo, eu vou ligar o tio Osmar para saber como ele está. Aí, eu tenho também muita intuição, energia, quando eu penso muito em alguém, acaba encontrando, a pessoa me encontrando. Pois ele me ligou uns quatro dias depois para saber como eu estava. Eu disse, gente, eu que devia ter ligado para ele, para saber como ele estava, porque eu lembrei. E a gente fica adiante, perto do Natal. Por que é perto do Natal? Porque é só perto do Natal. Porque é só perto do Natal. Então, nós temos que nos policiar para a gente aproveitar bem os ciclos no processo que eles acontecem. E do ano também. Porque, assim, não vamos deixar só para o final do ano aquilo que a gente está dizendo, ah, eu não fiz, vou fazer. Ou então, não, então ano que vem. Porque, assim, por que também só ano que vem? É ir fazendo todos os nossos possíveis dentro do decorrer dos nossos ciclos. Porque a gente não sabe. Nós somos seres com início e fim. Não adianta a gente pensar isso com tristeza. A gente veio para o mundo porque a gente também vai embora. Então, vamos fazer enquanto a gente está aqui, sem desespero, com calma, mas aproveitando o processo do decorrer dos nossos ciclos. Mas é importante essa coisa de ter um início, como você falou, né? O início e o fim, como, por exemplo, o início e o fim de um ano. É importante isso. É verdade. Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente... É muito legal quando a gente começa um ano dizendo o que é que eu quero de mim para este ano, o que é que eu quero da vida, até onde eu vou me dar para conseguir isso. Eu acho legal a gente trabalhar. Não é a gente se ver como empresa, mas onde é que a gente vai pendurar os nossos desejos? E o que é que a gente vai fazer para que eles aconteçam? E no fim do ano, fazer um balanço. Acho que é legal fazer isso individualmente, fazer isso no relacionamento, em família, no trabalho, porque não adianta a gente estar bem só num ponto. Eu sozinha, estando bem, não adianta nada. Quase um vulcão vai implodir internamente. Não adianta. Até a felicidade, só para aquela pessoa que sente, não adianta. Até porque a felicidade, você não... Eu acho que a felicidade não é algo que você alcança. Tipo assim, a felicidade está bem ali, ano que vem eu vou ser feliz que eu vou fazer isso. Não. O que é que eu tenho de felicidade nesse meu caminhar? Porque se for só o alcançar, parece uma coisa que a gente vai, ao fazer algo, conseguir. Ao comprar, ao ter, ao ganhar. Quando eu ganhar, quando eu me formar, quando eu tiver... E não aproveita o passeio, digamos assim. E não aproveita o passeio. Não aproveita, não vê o que está acontecendo ao nosso redor. A vida é o passeio. É verdade. Professora, e no meio de tudo isso, a gente tem as redes sociais. Sim. Tem essa obrigação agora. E a gente está falando aqui de felicidade e tudo. E parece que todo mundo é muito feliz, todo mundo consegue seus objetivos muito facilmente. E isso está envenenando a cabeça das pessoas. Não é isso, professora? Como é que a gente pode avaliar esse momento, essa dependência das redes sociais? Eu vi um artigo muito interessante esses dias, dizendo que o celular, a rede social, é a chupeta do adulto. A chupeta do adulto é capaz. É uma coisa bem nesse sentido. E como é que ela vem envenenando as nossas mentes, os nossos ideais também, né? Vem virtuando nossos ideais. E como é que a gente pode absorver o que tem nelas de uma forma positiva? É muito importante, Bruno, você está a dizer isso. Porque, assim, quando eu fiz a especialização em psicologia positiva, eu fiquei pensando o que é que eu quero para mim disso. E eu quis muito influenciar as redes sociais sobre isso. Sim. Achei bem legal. Então, eu fiz um estudo acadêmico e fiz um produto. Podia ser só um, mas eu queria fazer uma coisa prática. E aí eu estudei como qualificar a psicologia positiva nas redes sociais. Porque a gente estava vivendo justamente esse período da pandemia, né? Esse período que as pessoas precisavam qualificar mais até o que ver, o que ler, o que ouvir, o que sentir. E como elas se projetarem também nas redes sociais. Na psicologia positiva, a gente tem as virtudes, que são seis virtudes, e as forças de caráter, que são 24 forças de caráter. E eu convidei, na época, os professores do curso da universidade para que eles gravassem vídeos sobre isso. E também eu pesquisei e escrevi textos sobre isso. Foram 40 postagens. Criei um Instagram, que eu chamei Felicitâncias. Sim. E também um perfil no Facebook. Por quê? Porque eu me preocupava e me preocupo até hoje muito com como as pessoas colocam. Primeiro, o conceito de felicidade. Que é como se fosse algo ali, o importante é ser feliz. O importante é, a gente já falou, o processo. Como é que, como ser feliz... E também, professora, o que a gente entende de felicidade. E o que entende? Cada um tem um parâmetro. Porque às vezes estão tentando impor para a gente o que é felicidade. O seu conceito de felicidade. Ou então, assim, dez dicas infalíveis para você ser feliz. Gente, não é assim. É verdade. Não é uma receita de bolo. E aí vai no contraponto das redes sociais, como você estava falando. Aí vamos lá. Inúmeras pessoas que são influencers. Exemplo, eu sou escritora também, mas eu recebi um dia desse assim, tenho tantos mil seguidores, posso divulgar seu livro. Então, a gente já tem influência ganhando para divulgar o livro de alguém. Não necessariamente é um escritor conhecido que lê o seu livro e que faz um comentário, uma resenha, que é maravilhoso. Um leitor que coloca e tem seguidores. Claro que quem produz quer ser consumido. Se eu faço um livro, eu quero ser lida. Mas se isso for fake, se isso for só para alguém achar que eu estou vendendo muito, não faz sentido. Então, isso vale para tudo, para o corpo. Se a gente já tinha toda aquela questão que nunca mais a gente discutiu muito, anorexia, bulimia, aquelas modelos que tinham que ser muito magras. Agora, eu acho que a gente até aumentou esse espectro. Ainda bem que a gente discute mais hoje a gordofobia. A gente tem modelos gordos, maravilhosos, modelos de todo tipo de cabelo que cada um tem, com seu cabelo natural, que a mulher negra não está mais alisando. Muitas mulheres negras não alisam, mas vivem. E as pessoas estão aprendendo a respeitar serem menos um pouquinho racistas. Mas a rede social, ao mesmo tempo que estimula essa discussão da diferença, ela também castiga isso de uma forma muito perversa. E a gente viu isso na política e a gente vê isso na vida social. Ela dá um disfarce para quem quer. E tipo assim, você vê pessoas que vão colocar, até colocam a imagem de uma criança, cadeirante e tal, aí às vezes é piegas demais. Essa dosagem, porque se a gente deu, e não estou dizendo que isso é ruim, a comunicação não é que a gente deu, que não era nossa para a gente dar. Mas assim, a tecnologia repassou para as pessoas a possibilidade de todo mundo com um celular se comunicar. Antes era um profissional que estudava, uma faculdade, que ele ia divulgar essa comunicação, o que já era questionável em relação ao poder que os meios de comunicação têm. Mas agora todo mundo faz isso. E onde é que está a discussão da ética? Onde é que eu vou estar publicando uma coisa que está ofendendo alguém? Eu me lembro muito daquele caso que aconteceu em Brasília, de uma moça que ela teve um problema mental, ia passando um mendigo e o mendigo entrou no carro e aquela discussão. Eu sou articulista do jornal O Povo, fiz um artigo, foi o artigo que mais teve leitores falando, inclusive muita gente dizendo que, criticando, porque eu critiquei a questão toda, toda essa celeuma, essa luz que foi dada, como se a mulher estivesse totalmente errada. Ah, ela convidou, ele aceitou. Quer dizer, ela convidou, ele aceitou e a pessoa pode não perceber que a outra está com um problema mental, que não está conseguindo. Então, assim, até onde o que a gente divulga nas redes sociais contribui para uma humanidade melhor? Até onde é ético? Até onde só curtir algo e dizer... Primeira coisa que vem à sua cabeça, só para dizer que está participando, lhe faz presente de verdade em qualquer coisa que possa mudar a humanidade. Porque aí eu acho o seguinte, ninguém sozinho muda, mas também se você não tomar uma postura, não adianta você também achar que nada muda, porque você também não está participando dessa mudança. Então, acho que todo mundo, sim, pode contribuir para mudar essa relação da internet. Depende do que você curte, depende de quem você segue, a pessoa faz uma besteira. Aquele mendigo mesmo, ele não tinha perfil, ele passou a ter depois daquilo. Com milhares de seguidores, gente, por quê? Por que não segue um sociólogo, por que não segue um filósofo, um comunicador, alguém que está trazendo alguma coisa boa de discussão para a humanidade? Vai seguir uma pessoa que não tem uma contribuição, fica posando contra as mulheres para dizer que fez aquilo com aquela moça indefesa? E aqui a gente teve, não há muito tempo, um agressor que aconteceu aí um recorde de seguidores depois da questão da agressão. É um negócio meio complicado. E a gente ainda tem outra questão muito preocupante, que é você esconder a sua opinião, ou melhor, você falar a sua opinião errada, às vezes fake news, no discurso de liberdade, de expressão. Ainda tem, também critico muito isso. Ainda tem essa questão. E se a gente for pensar nisso, se você está defendendo, às vezes, sei lá, alguém vai defender o nazismo, é crime. Mas alguém vai dizer, eu tenho liberdade de expressão, alguém pode dizer que quer defender. E é certo, você defender que, sei lá, a eutanásia, num país que não defende a eutanásia. Então, se você está indo contra a democracia, até onde isso é liberdade de expressão? Então, acho que acaba a liberdade de expressão na responsabilidade que a gente tem. Exatamente. E essa discussão a gente vai seguir no próximo bloco. É uma discussão muito profunda, não é isso, professora? Para isso, a gente tem mais um bloco. O Sena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Música Começou o terceiro e último bloco do Sena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. O tema do programa de hoje, a gente faz uma avaliação do impacto dos últimos anos e acontecimentos na nossa saúde mental. Vamos falar também como a psicologia positiva pode nos ajudar nesse momento. Eu tenho aqui comigo a jornalista especialista em psicologia positiva, Ana Márcia Diógenes. Professora, vamos melhorar um pouco aqui, já que a gente está falando de coisa positiva, vamos melhorar aqui um pouco a nossa positividade, do nosso papo aqui. Quero falar do seu trabalho como escritora, não é isso? Como é que a senhora está desenvolvendo aí? O que a senhora tem aí de projeto para a gente? Bem, minha história com a psicologia positiva, inclusive, e a felicitância, começou com este livro aqui, que foi lançado em 2017 na Bienal do Livro, Desfulepante, a Felicitante, é uma questão de gentileza. Na época, eu tinha a vontade de falar de algo que fosse positivo para jovens, um livro juvenil. Adulto também gosta de ler, mas eu pensei muito no jovem, que pudesse sair daquela caixinha, daquele mau humor, daquela coisa. E o enredo aqui dele é uma menina, é uma escola pública, uma cidade que não tem nome, e a professora passa uma tarefa de cada um descobrir em casa aquilo que meio que dá um mau humor na família. E ela descobre que é como eles veem a segunda-feira, toda a família. E a partir daí ela começa a se desafiar a mudar isso. Aí eu não vou contar o restante da escola para que as pessoas comprem o livro. Mas, então, quando eu comecei a escrever sobre isso, e na época, dentro de um projeto que se chama Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura, é uma parceria, esse livro foi para alunos de escolas públicas do Ceará, uma tiragem de 6 mil exemplares, e virou peça de teatro entre os alunos, foi uma satisfação muito grande. E aí eu vi que eu não podia parar nele, que eu tinha que me especializar mais nele. Eu fui estudar a psicologia positiva, e ao estudar a psicologia positiva, e misturando com a questão do livro, eu, no próprio nome dele, né, de esfulepante a felicitante, quando esse nome eu comecei a pensar, o que é o esfulepante, que muita gente pergunta. É aquilo que é o negativo, que é o chato, que atravanca a coisa da gente. E o felicitante é o processo, como a gente vinha falando nos outros dois blocos, né? É o gostar do fluxo, do processo, daquilo que está ocorrendo. E eu disse, não, eu quero aprender mais sobre isso, para eu falar mais sobre isso. E aí fiz a especialização, né, que foi muito interessante. Fiz produtos também da própria especialização. E aí voltei agora a me dedicar a escrever outros livros também. Não especificamente ligados diretamente à felicitância, mas como literatura mesmo, né? Este ano eu lancei um conto longo, que está na Amazon, que não é dessa área específica. E eu também participei de algumas antologias, três antologias. Terminei um livro de 30 contos, que está em revisão agora. E estou terminando um de poesia para agora, início de 2003. Mas a felicitância em si, que é o que nos pega aqui, né? Sim, é isso que eu ia perguntar agora. A felicitância, eu sou muito feliz em ter pensado essas palavras. Eu não estou dizendo que eu inventei, porque é difícil hoje você dizer, porque já pode alguém ter empregado em tal coisa. Mas quando eu pensei, eu não fui pesquisar em busca da palavra. Eu fiquei pensando coisas que tivessem a ver com felicidade, que fosse meio que uma derivação. E eu cheguei nessas palavras. E eu vejo hoje pessoas usando a palavra de uma forma tão natural. E essa palavra foi puxando outras. Tem a felicitância, a maravilhança, né? Tem uns que já vai puxando a alegrança. As pessoas vão brincando. Eu faço muitos cursos de escrita, participo como aluna, e participo de outras também orientando em oficinas. E quando eu vejo, as pessoas estão falando. Ah, mas isso é uma felicitância. Eu estive felicitante quando eu recebi tal coisa. Aí se, gente, como às vezes você jogar na roda da vida, né, uma palavra, uma situação que quer dizer coisa que as pessoas se identificam, vai fazendo com que essa roda também vá movendo por outras pessoas que nem leram necessariamente. Mas eu posto muito na internet, e eu procuro postar, que a gente também estava falando das redes sociais, eu procuro postar questões que tenham uma responsabilidade em cima disso. Hoje eu posto mais de literatura. Eu tenho, na verdade, eu tenho perfis diferentes. Eu tenho o perfil Namácia, sem o A de Ana, que hoje está mais ligado à literatura, entre alguma coisinha pessoal ainda, porque eu não quero ter um outro só pessoal. E tem um outro que eu creio que é só felicitâncias. Felicitâncias. Aí, nesse de felicitâncias, eu também produzo alguma coisa, mas eu reproduzo muito de outras pessoas. Porque tem tanta gente boa produzindo, às vezes é uma frase que desperta o outro, né, e aí eu tento fugir dos clichês, né, e boto também questões que têm a ver com tristeza. Porque se a gente nega a tristeza, se a gente coloca que estar bem é algo que é uma obrigação, como um selo, a gente vai aumentar até a depressão das pessoas. Porque, ah, eu não estou daquele jeito, eu não estou naquele nível. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter muita responsabilidade, né? Então, eu tenho esses dois perfis, né, divididos. Acaba que um migra um pouco para o outro. Felicitâncias, ele está em todas. Não dá mais para estar só nele, né? Mas eu acho muito interessante, porque aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu gostei tanto desse termo, que legal. Eu posso usar, isso é seu. É, vamos colocar no nosso vocabulário agora. É, é verdade. E eu acho que, como a gente vem falando de processo, esse estar felicitante é gostar desse processo. É a gente estar no dia a dia, sabendo que algo pode não dar certo, a gente pode estar aqui no programa, gravar três, quatro vezes algo, mas se a gente está disposto a alcançar, um está ajudando o outro para que a coisa dê certo. E isso é um exemplo simples, mas isso também está na vida, está na saúde. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra que você possa dar? Às vezes, você não está bem também, mas se você sai um pouquinho de si e diz uma palavra, você, às vezes, muda o dia de uma pessoa. Aí eu vou dizer um clichê, mas que eu acredito nele. Um bom dia muda a vida de uma pessoa. Quantas e quantas pessoas mal-humoradas, gente, quem mora em prédio, que você desce com duas, três pessoas, ninguém dá um bom dia. Parece que você é invisível. O mundo torna a gente invisível se não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de um desculpa. Aquela velha coisa do trânsito, mas que continua matando pessoas. O trânsito mata pessoas de briga. Então, assim, por que não pode evitar isso? Professora, a senhora falou dessa questão da felicitância, e de como são pequenas ações, são pequenas atitudes, e a forma como você encara essas coisas. Mas como é que a gente faz para despertar isso em determinadas pessoas que realmente estão passando, pode até estar assistindo a gente agora, não sei, mas passando por uma barra mesmo. Como é que a gente pode fazer essa mudança de chave? Essa pessoa, às vezes, está com um problemão e tal, mas como é que a gente faz ela ver, vamos voltar para o outro clichê, a coisa do copo meio cheio, não meio vazio. Vamos pegar essa história. A história do copo meio cheio, meio vazio, que depende do olhar que você está dando, você diz, ah, falta metade da água. Opa, já tem a metade da água. Vai depender. Do mesmo jeito, acho que a gente pode fazer com a gente. Um exemplo. Nós não temos todas as habilidades do mundo, nós não temos todas as forças de caráter do mundo, mas nós temos algumas. Se eu fortaleço o que eu tenho de interessante, de legal, eu vou fortalecendo o meu caráter. Por melhor que seja um ser humano, a não ser os grandes iluminados, dependendo de cada crença, mas os grandes iluminados, eles talvez tenham sido. E mesmo isso, eles não agradaram. Cristo foi crucificado. Então, assim, não agradou todo mundo. Alguém se posicionou contra. Mas quando a gente fortalece o que a gente tem, quando eu estava falando antes um pouquinho da psicologia positiva, que ela tem as virtudes e as forças de caráter. O que a psicologia positiva diz? Que você procure conhecer quais são as suas virtudes e dentro de cada virtude tem as forças de caráter. Quem está querendo conhecer mais um pouquinho, gente, coloca na internet, psicologia positiva, virtudes, forças de caráter, que vocês vão ver bem direitinho quais são as seis virtudes, as 24 forças de caráter. Inclusive, tem um teste gratuito na internet, bota também, que ele tem tradução em português, que é muito legal de fazer. Aí a gente descobre onde a gente pode estar melhor. A gente fortalece aquilo que a gente está bem. Vamos primeiro navegar nos nossos próprios mares, onde a gente está bem. É igual também aquela história de avião. Por que o avião diz primeiro, bote sua máscara, depois botar na criança? Porque se eu perder o meu sentido, sem ar, eu não vou poder ajudar ninguém que está do meu lado. Então, é o mesmo princípio para a gente. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar centrado, eu tenho que estar forte, para eu poder ajudar alguém. Aí, quando eu sei quais são as minhas forças, as minhas virtudes, eu vou em busca daquilo que eu gostaria de ser melhor, mas ainda não consegui. Porque se eu for primeiro em busca do que eu quero melhorar, sem fortalecer o que eu já sou, é como se eu sempre fosse... Eu nunca conseguisse fechar esse copo d'água. Ele tivesse sempre para acabar do que para encher. E a gente tem que se imaginar quem está ali naquele ponto ali da metade. Então, eu acho que é algo interessante da gente ir em busca. Tem uma outra questão da psicologia positiva, que se chama que é o flow. Quem quiser pesquisar, o F-L-O-W, que é um conceito que o Miali, Cixi Miali, esse nome assim, mais ou menos nessa pronúncia, que ele estudou. Ele disse que o que é o estado de flow? É quando você gosta, você se sente tão bem naquilo que você está fazendo, que você nem sente o tempo passar. Exemplo, eu estou adorando falar com você aqui sobre esse assunto. Eu sei que está bem pertinho de acabar. Mas eu gosto tanto de falar sobre isso que parece que o tempo não passou. Então, a gente pode ter flow no trabalho? Deve. Não que a gente vá aqui fazer da camisa do trabalho, a camisa de força, que a gente fica ali desesperado, não tem mais nada na vida, não sei trabalhar, esquece a gente mesmo, a família, a saúde. Só vai cuidar da saúde quando se aposenta, quando está de férias? Não. Mas, assim, se o meu trabalho tem coisas boas, eu vou viver essas coisas boas e vou, claro, batalhar pelo que não é tão bom. E isso na saúde, na vida, no dia a dia, no relacionamento, no meio da rua com o desconhecido. E aí, se a gente consegue estar mais flow no que é possível, e quando não tiver, aí vai estar chateado, vai estar mal-humorado, dá uma parada, dá uma lida, dá uma meditação. Se dá esse direito também, de ficar com a água. Se dá o direito, a gente pode dar. A tristeza faz parte da vida. A tristeza não nos torna pessoas indignas de nada. A gente tem que acolher a nossa tristeza, saber que ela existe, tentar entender o porquê que ela está ali, como é que a gente pode mudar. Mas, para isso, primeiro a gente tem que entender onde é que a gente é forte. Quais são as nossas virtudes que nos ancoram melhor na vida. Quem estiver aí querendo saber a importância, né, dessa questão da tristeza, pode assistir aquele filme Divertidamente, né? Divertidamente, muito legal. Que explica para a criança, né, de uma forma assim, bem bonitinha. Qual a importância, né? Não precisa estar alegre o tempo todo, né? Não. Que um dos fundamentos da vida, de fato, também, pode ser a tristeza. Doutora, professora, eu queria saber também como fica um termo que está muito em moda agora, a gente está falando dessa coisa de positividade e tal, não sei o quê, a questão da positividade tóxica. Sim. Temos que ser positivos também, a gente tem todos os exercícios aí para fazer no decorrer desse ano que vai começar. Mas aí, quando é que essa positividade pode ser tóxica? Olha, eu acho que a gente tem, é muito, muito bem trazido para cá, porque, às vezes, a gente, sem querer, até num velório você pode ter essa positividade tóxica. Um exemplo, você chega e diz, oi, tudo bem? Num velório. Não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, ninguém estava ali enterrando, homenageando alguém até o final. A gente tem que ter cuidado porque parece que a gente tira do outro o direito dele sofrer, como a gente estava falando. Ele está triste. é como se, sei lá, você está numa festa, num aniversário, tem alguém mais down ali, um pouquinho mais triste. É, cara, vamos lá nessa e tal. Não que você não vá animar a pessoa, mas não é melhor chegar e perguntar, aconteceu alguma coisa? Quer conversar? A pessoa não tem obrigação de conversar. E outra, às vezes, a gente é muito amigo de alguém, mas naquele momento, não é o nosso ombro que a pessoa quer, ela quer de outra pessoa. e eu acho perigoso porque isso também pode levar à depressão, isso também pode levar à inadequação, a pessoa não se sente inserido naquele contexto, naquela roda, naquele coletivo. É muito importante a gente tentar ler o outro, e ler o outro não é nas palavras, ler o outro é nos gestos, é no olhar. O olhar da gente diz muita coisa. A gente fala pelo olhar, a gente se comunica pelo olhar, claro, pela boca, pelos gestos. Eu mesmo, se você prender minhas mãos aqui nessa entrevista, vai ser complicado, vou ficar aqui dura, eu falo muito pelas mãos. Então, como é que a gente consegue perceber o outro para que a gente não invada a privacidade dele, não coloque para ele algo dessa questão da positividade como se fosse uma obrigação. A gente não, ficar alegre todo o tempo pode parecer até que você ainda não está bem. Então, nós somos seres que temos emoções distintas, de alegria, de tristeza, de raiva, de rancor. O que a gente diferencia um do outro é como a gente tenta se melhorar, como a gente tenta se conhecer para se relacionar melhor com o mundo. E tem que ter muito cuidado realmente com essa positividade tóxica, com a cobrança que a gente faz com as pessoas, entendendo que cada um é um, que a gente tem a diversidade de pessoas e o que a gente pode tentar contribuir se a pessoa quiser. Porque a pessoa pode não querer, porque ela nem percebe, ou então que não é com a gente, é com outra pessoa que ela vai buscar essa ajuda. É verdade. Professora, eu queria antes, a gente está perto de encerrar aqui o nosso programa de hoje, mas eu queria antes prestar uma homenagem aqui ao nosso funcionário aqui da TVC que faleceu esses dias, que é o jornalista Godofredo Pereira, não é isso? Ele foi uma das pessoas que fundou esse programa aqui, que está passando por gerações, inclusive chegou, né? Eu era criança e já sabia do Sena Pública e hoje estou aqui. aqui à frente do programa por esse tempo. A senhora conheceu ele diretamente, foi aluna dele, né? Conheci. E eu acho que não tem pessoa para homenagear melhor a gente encerrando aqui esse programa do que o Godofredo, porque ele era um ser felicitante. O Godofredo foi meu professor de telejornalismo na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, ele, na época, teve uma greve, a gente teve que encerrar de forma diferente o semestre, nós fizemos três produtos, um deles era de telejornalismo e o Godofredo aqui fez a produção, a direção, a nossa coordenação. Morávamos perto, coincidentemente, né? Depois que eu casei, a gente morava perto. Nunca passei pelo Godofredo que ele não desse um sorriso, nem que fosse do outro lado da calçada. O meu marido, que é jornalista, que também eles trabalharam juntos, eles sempre conversavam e brincavam. E eu acho que você, a imagem que a gente se despede de uma pessoa tem muito a ver com o que aquela pessoa foi. Claro que é uma tristeza pela ida, né? Mas como nós sabemos que todos nós vamos em algum momento, que bom poder lembrar do Godofredo. Godô, né? Para os alunos e acho que muita gente que trabalhou com ele é o Godô, né? E poder estar fazendo essa homenagem a ele aqui neste programa de felicitância, para mim é um prazer grande ter estado com ele, né? O Godô era um ser felicitante. Fica aí, então, os nossos sentimentos e nossas lembranças aí para os familiares e amigos, né? Sim. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença da jornalista especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, Ana Márcia Diógenes. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo que é domingo aqui no Canal 5 às quatro da tarde. Obrigado pela sua companhia, até a próxima semana e um feliz 2023 para vocês. E aí o o o e Legenda Adriana Zanotto